Algo muito interessante, graças ao nosso bom Deus, que Deus tem confirmado com milagres em nossas vidas. Nós temos visto o milagre de Deus, milagre de cura, que somente Deus pode fazer isso. E isso é uma alegria muito grande para nós. A gente chorou na raka prostata. Você também foi? Sim, eu chorou na raka prostata. E foi um mal de raka prostata. Temos essas doenças não são lhecidas. Eu pedi a pastora, que ele me despediu. E Deus me despediu. E as testas foram fechadas, e não havia nada. Amém.